Função referencial é quando você transmite a informação de uma forma mais neutra. Você não vai colocar ali a sua experiência. O seu foco é em explicar o assunto. Você quer transmitir uma informação. Você não quer mudar a opinião da pessoa. Você só quer que ela domine minimamente o contexto em que você coloca o seu texto, coloca a sua fala. Isso é muito importante. Você não quer que ela domine.